Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando mais uma vez e, claro, com novidade sempre, né? E hoje nós vamos conversar com ela. Então o programa da Tamiris é um programa de variedades onde nós abordamos vários assuntos e assuntos geralmente de seu interesse. Eu que agradeço a oportunidade de batermos esse papo e conversarmos um pouquinho, principalmente dentro da área que eu tanto sou apaixonada, que é a educação. Hoje no programa nós teremos Anabel Gruber, diretora-geral do Bourbon. Tudo bem contigo, Anabel? Tudo bem, Tamiris. Seja primeiramente muito bem-vinda ao Bourbon Cataratas novamente. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Nesta noite será lançado a marca Juliana Cadore. Falei, vou atrás, o que faz meu coração bater mais forte e aí foi onde a gente idealizou e lançamos a marca. Aí vocês acompanharam esse bate-papo gostoso com ela, bem descontraído, rica de uma pessoa. Gente, sério mesmo, eu era muito curiosa para conhecer. Sair da cidade de Moarama para vir aqui entrevistá-la. Muito boa noite, Tamiris. Muito boa noite, queridos amigos e amigas telespectadores. É um prazer enorme a gente poder se encontrar nas Terras das Cataratas. É bom para a gente levar um pouquinho da alegria, do otimismo nesse programa. Fantástico. Fantástico, né? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Hotel Bourbon porque está acontecendo um evento maravilhoso e a segunda edição Sem Fronteiras Malbec Day. Doutor Gustavo Capobianco. Tudo bem, Tamiris? É um prazer estar aqui com você. É um prazer te receber e tomara que essa entrevista seja maravilhosa. Mais um nosso assunto importante, cigarro eletrônico, tabaco e seus malefícios. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamiris? É um prazer estar te recebendo aqui e falar sobre um assunto tão importante como esse, né? E hoje um assunto muitíssimo importante. Nós estaremos falando sobre Huntington. A primeira descrição dela é do século 19 com George Huntington. Em 1872 ele descreveu essa doença que era hereditária, passava de pai para filho. Hoje nós estamos na clínica da doutora Elane Costa Ismânia. Ela é dentista e hoje vamos falar sobre a harmonização morfacial. Eu já fiz bichectomia, tá? Eu tinha um rosto muito arredondado, era algo que me incomodava muito. Hoje no programa nós vamos fazer este bolo. Bolo de abóbora. É uma delícia e com cobertura de chocolate, se você quiser. Hoje eu estou no Cartório Bar e agora estou ao lado do chefe, Márcio Oliveira de Lima. Gente, hoje ele vai fazer para nós o famoso torresmo. Totalmente diferente de tudo que eu já conheci de torresmo na minha vida. Olha que a gente já fez alguma culinária, hein? Aqui está macarrão ao creme de leite bagunçado da Dona Tamires. Aqui está a minha culinária no dia de hoje. Saborosa. Pode fazer em casa. Vocês vão adorar. Vamos encerrar com uma música. Que música você sugere para eles cantarem, Claudio? Você conhece todas? Acho que vamos voltar nós juntos, né? Eu acho que eu preciso mais de vocês e que vocês precisam de mim. Então dá um lá maior. Deus é real. Tchau.